Olá Youtubers, desta vez vai ser na minha língua-mãe, porque isto aqui é muito curioso, eu tenho que me rir mesmo, porque isto só dá vontade de rir, ao ponto que estas pessoas chegam, ter quase 200 subscritores, agendar um live streaming, esperar que pelo menos uma ou duas pessoas apareçam, não é, em 200, eles conseguiram fazer de maneira anotinada, espetáculo, porque certamente estou a tocar em pontos muito importantes, que eles andam a praticar aí fora, mas devo desde já agradecer a insistência dos meus subscritores, sem dúvida, são bastante insistentes, porque mesmo estando bloqueados de essa coisa toda, continuam cá agarrados ao meu canal, espetáculo, eu devo ser muito tão bom, obrigado, vocês só me dão mais vontade de continuar a fazer vídeos. Ai, que tristeza, tristeza, isto é o máximo que vocês conseguem fazer, principalmente, e ainda bloquear-me nos outros canais, não é, em chats, ou é que fiz, isto é o que vocês chamam, redes e plataformas de comunicação social, claro, só se tu fizeses a agenda que eles querem, ah, isso, de certeza que tens divulgação e essa coisa toda, portanto, é como eu continuo a dizer, as pessoas que têm projeção nestas redes sociais, meus amigos, têm uma agenda, isso é garantido, que isto está mais controladinho, esta plataforma e Facebook e essas coisas todas, portanto, meus grandes agradecimentos, aos meus resistentes subscritores, sim senhora, uma grande salva de palmas para estes gajos, pá, sim senhora, parabéns, pá, paz aí para todos, é.